Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Bruno Bandeira O verdadeiro poder de Marco a Fênix capaz de igualar um Yonko Vamos ver então galera aí o que ele vai falar sobre isso agora, sobre esse capítulo A gente já assistiu aí o do canal MangaQ, pra quem ainda não assistiu, dá uma procurada aí nos últimos vídeos que eu lancei Que tá em seguidinha aí, deve ser o segundo atrás desse vídeo aqui, porque eu lanço também Vinland Saga Pra quem não acompanha, pode acompanhar aí que é muito bom galera, react do próprio anime aqui no canal Eu faço react de anime dentre outros, vários animes também que eu já fiz react, Re Zero, The God of High School E muito mais que eu pretendo trazer e outros que eu já trouxe também, dê uma olhada aí nas minhas playlists que vocês vão ver E depois em Vinland Saga também vai começar a vir Kaguya Sama pra quem quiser assistir Vamos ver de acordo com a opinião então do Bruno Bandeira que ele vai falar sobre isso Basicamente eu acho, assim, o Bruno Bandeira geralmente ele não curte muito a Big Mom Ou ele, sei lá, ele só interpreta do outro lado, que foi o que eu comentei lá no, do canal MangaQ O canal MangaQ interpretou que mesmo com a frase aquela que eu ouvi, que no início ele tava dizendo que a Big Mom Meio que deu a entender que o Marco poderia sim se igualar a ela Ele ainda assim achou que a Big Mom ainda era a frente do Marco, de certo modo, mesmo interpretando toda a cena Vamos ver se o Bruno Bandeira vai concordar com isso, dentre outras coisas que aconteceu no capítulo também Vamos ver se vai ter algo novo que ele vai ter percebido quando vê E se vocês forem gostando dos vídeos aqui do canal, já deixa um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra que você ver as notificações e sem mais enrolação, bora pro vídeo Capítulo 995 de One Piece Cada vez mais o capítulo 1000 parece mais perto ao mesmo tempo em que ele ainda parece tão distante da gente O que é a grande ironia disso tudo Mas continuando aqui a contagem regressiva Caraca, falta muito pouco, falta muito pouco pra gente ter esse grande evento, galera Mas esse capítulo 995 teve muita coisa pra gente discutir Eu não quero perder tempo porque senão esse vídeo vai ficar quilométrico Então vamos lá, a primeira coisa que a gente teve dele é o Marco contra a Big Mom Sem perder tempo aqui, galera, a primeira coisa que a gente tem é o Clash normal entre eles Padrão One Piece, mas o diferencial que a gente teve desse Clash É que nesse Clash as chamas do Marco conseguem ferir o Prometheus Um dos homies da Big Mom O que será que aconteceu? Como o Marco conseguiu ter esse feito? Esse foi o grande questionamento aqui nessa primeira página Então a gente vai tentar aqui dissecar um pouco as coisas A primeira coisa que a gente precisa discutir sobre isso Já que gerou um questionamento infernal A primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar na SBS do volume 58 Onde o Odele fala sobre isso, inclusive um volume que também é parte da Guerra de Marineford Ainda estava nesse arco da guerra E o Odele explica um pouco mais sobre as chamas do Marco E a diferenciação das chamas dele para as chamas do Ace, por exemplo Então a gente precisa aqui recitar exatamente a fala dele Para a gente tomar como base e depois a gente partir para as teorias e as discussões Vamos lá galera, ele diz o seguinte Vou explicar só um pouco dos poderes do Marco Primeiro, ele é uma Zoan, por isso tem um corpo físico Entretanto, graças aos poderes da Fênix e das suas chamas azuis da ressurreição Seus experimentos se regeneram e os ataques físicos se tornam inúteis contra ele Apesar dessa regeneração ter um limite Na verdade, essas chamas azuis não têm as mesmas propriedades de chamas reais Já que não emitem calor e se liguem só E não queimam nada Elas são completamente diferentes das chamas do Ace Pode ser que eventualmente elas apareçam mais na história Mas por enquanto é só isso que eu vou dizer Então, mais uma vez, foco no trecho onde ele diz Não queimam nada E nesse caso a gente vê ele queimando o Prometheus também Ele não parece que cortou com as garras Ele não parece que fez outra coisa Ele parece que queimou mesmo o Prometheus Então como será que isso aconteceu? Será que o Wadley decidiu mudar essa ideia da fruta? Porque parece que naquela época ele já pretendia Já tinha pelo menos alguma ideia por alto de a intenção Pelo menos de explorar esses poderes um pouco mais minuciosamente Pode ser que na época ele ainda não tivesse esse conceito ainda preconcebido Mas mesmo que ele tivesse Ainda dá pra forçar um pouco a interpretação e dizer que Olha, de forma geral as chamas não queimam nada Mas essa exceção aqui a gente vai trabalhar depois O que a gente sabe é que esses Homes são imunes até mesmo ao hack do armamento Quando a gente vê o Luffy tentando enfrentar o Prometheus E não conseguindo causar dano O único que conseguiu causar dano foi o Brook Partindo das suas habilidades do submundo Ele conseguindo extrair os poderes do submundo E assim dessa forma causando dano até numa figura mística Até mesmo numa alma Então foi um conceito interessante Foi uma exceção interessante de ser trabalhada Agora a gente tem também o Marco conseguindo causar dano Uma das explicações que deram pra esse feito Que eu achei muito interessante Parte do RPG japonês Que eu não entendo absolutamente nada Mas eu sei que algumas pessoas entendem Então eu pedi pra que elas explicassem pra mim Qual seria exatamente essa explicação E basicamente o que a gente tem é que Geralmente nos RPG japoneses Quando se tem um poder de cura Uma habilidade de cura Essa habilidade tende a causar dano Normalmente causa dano em seres não vivos E essa lógica estaria sendo aplicada aqui também Em One Piece Talvez o Odo tenha tido alguma inspiração aí Em RPG japonês e tenha aplicado essa lógica também E pela minha interpretação Dessa explicação, dessa ideia, desse conceito É que, bom, como a cura Em essência ela aumenta A expectativa de vida de uma pessoa Afinal, né, tá curando a saúde dela Tá melhorando a saúde dela Seria algo que meio que inversamente proporcional A seres não vivos, né Como se estivesse aumentando a expectativa de vida De um ser não vivo Ou seja, puxando ela de volta à vida Enfim É uma extensão da lógica aqui A minha interpretação meio doida Mas que, forçando um pouco Eu consegui aceitar Eu aceitei numa boa, na verdade, né E existe também A gente pode ir mais a fundo Em relação à possível mitologia Dessa fruta também Eu tava vendo um vídeo do canal Zonope Onde ele fala um pouco sobre isso E ele cita algo chamado Uma figura do folclore japonês Chamado Ritodama Que traduzindo literalmente seria O espírito de uma pessoa Basicamente são bolas de fogo azul Que estão inseridos ali pelo folclore japonês E que até mesmo já foram representados Literalmente em animes, né A mesma representação visual Foi também reproduzida em alguns outros animes E pra quem já viu Aonu Exorciste, por exemplo A gente tem Urim Que é o protagonista E ele usa chamas azuis Pra conseguir causar dano em demônios Ou criaturas místicas Então assim como a gente teve em Aonu Exorciste Talvez seja o fato das chamas azuis Elas estarem sendo usadas De forma também mística Pra causarem dano em seres não vivos Em seres espirituais Ou até demônios Enfim, nesse caso Causando dano em almas É algo que eu espero que seja Mais bem explicado dentro do mangá Porque até então A gente tem que forçar um pouco a barra aqui Pra tentar entender Como diabos isso aconteceu Mas provavelmente tem Minimamente alguma coisa a ver com isso Com o misticismo da própria fruta Se vocês lembrarem, né Como o Oda ele classifica as chamas Ele diz chamas azuis da ressurreição Então já trata como algo um pouco místico ali Já carrega um pouco dessa pegada Então tendo a ver com vida Ressurreição, alma A gente estende um pouco a lógica ali Acaba caindo nessa ideia aqui do RPG Ou na ideia também aqui Dos estudar chamas azuis Na Ritodama, por exemplo Mas vamos deixar essa explicação ser dada Pelo próprio mangá E seguir adiante Um ponto também que eu queria tocar É o fato do Marco Ele dizer na primeira página ainda Que ele não sabe o papel dele ainda nessa guerra Pode ser que ele dê um caldo ainda Dos homens da Big Mom Pra se enfraquecer ela Por definitivo ali no combate Mas é... Todo mundo sabe Acredito que eu E todo mundo aqui sabe também Que o papel dele vai ser Lutar contra o King Querendo ou não Só que a luta continua E a Big Mom Agarra o Marco pelo pescoço Como se fosse uma galinha Segura ele Como se fosse uma galinha Assim E uma... Começa a ficar no desespero Sentindo ali o pescoço apertar também Caraca, meus amigos Olha Depois entra o Pérospero ali Querendo Dar a flechada ali de doce Na cabeça do Marco Ele dizendo Ó, já queria matar você Já há um tempão, mano Já que... Já tive... Mas eu queria muito Que a Big Mom Tivesse deitado o Marco Assim no chão Assim ó Pega ele assim no chão Empurrado no chão E comece... Começa a se amarretar Ele assim ó BOOM 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 E a gente sentia A força física dela Sendo aplicada no Marco Além do fato De já estar apertando ele Sufocando ele pelo pescoço Porque isso Já obrigaria ele A ativar a regeneração dele Ele já seria lindo Caraca Sendo marretado assim Sendo marretado pra cacete Mas enfim Não aconteceu É só um delírio meu Que eu queria muito Que tivesse acontecido Só que o Marco Sendo pego dessa forma Pela... Eu só quero dizer o seguinte O Katakuri nunca seria pego assim Nunca seria pego assim Pela Big Mom Só que a Carrot E a Wanda Aparecem na forma Sulong E cortam a cara do Pérospero Logo em seguida Assim Eu tenho muita coisa Contra a Carrot Mas muita coisa mesmo Por mim Vocês sabem a minha opinião Sobre ela Mas o que eu tenho que dizer O que eu tenho que confessar É que o design dela É magnífico O design dela Na forma Sulong É muito É muito belo De verdade Sabe? Quando coloriram a página dela Se transformando pela primeira vez Foi um negócio muito maneiro E depois a Big Mom Decide largar o Marco E seguir o caminho dela E fica aí o questionamento Se o Marco Ele vai seguir ela Porque não parece Eu não tô achando Que é isso que vai acontecer Pelo menos não de imediato Porque logo no final Desse cenário A gente vê ele Se questionando Que diabos tá acontecendo Quando ele ouve E vê pessoas lá no fundo Randoms lá Se transformando Pegando a doença Do gelo Se transformando Em demônios de gelo Então talvez O Marco Ele fique lá Por mais um tempo E a Big Mom Se adiante Pra guerra de Onigashima Até o Marco Aparecer de novo Porque talvez Ele fique lá Pra tentar curar Esses Randoms Assim lembrando novamente Que o Chopper Ele também pegou a doença Então pode ser Que o Marco Ele resolva Ele também curar O próprio Chopper Se ele tivesse Se as chamas dele De cura Conseguirem também Lidar com esse vírus Mas se o Marco Ele ficar ausente Por mais um tempo E ele tiver Outra aparição Outra aparição Grandiosa Aí eu acredito Que já vai ser Pra enfrentar o King Finalmente No segundo cenário Olha Hoje é um dia Meio triste Pra fã do Zoro Caraca O pessoal Às vezes se confunde Dizendo que eu sou Ou fanboy Ou dizendo que eu sou Hater Tô suando pra cacete Aqui Mas eu digo o seguinte Olha O Oda Ele tá segurando o monstro De uma forma que Uma hora a jaula Ela vai arrebentar Mas quando a jaula Arrebentar Sabe quando você tá Forçando a jaula E a jaula abre Assim POU E abre de um jeito Assim Vai ser o momento Que o Oda Ele desse Liberar o monstro Esse vai ser o momento Porque esse momento Ainda não aconteceu E infelizmente A gente vai ter que falar disso Porque nesse capítulo Ele seguindo o Apu Ele já começa errando Um 720 Poundoho Já começa errando O carai do golpe E depois ele tem um clash Junto do Drake Junto do Drake Contra o Apu E aparentemente O Apu tava usando O hack do armamento Na tonfa dele Nas duas tonfas dele Enquanto o Zoro Ele usou o armamento Também em uma das espadas Que ele deu o golpe E teve o clash lá E depois logo em seguida O Drake Ele ainda usa a forma híbrida Ele ainda cresce ali Porque ele tá Querendo né Basicamente Massacrar o maluco Na porrada E o Zoro ainda dizendo Que não podia perder tempo Com o Apu Porque ele queria ajudar O Kinemon Meu amigo Eu espero que aconteça Antes do Mil Meu Tomara que aconteça Antes do Mil Só que aqui a gente entra Na parte mais polêmica Desse capítulo Que foi o Queen Falando sobre o Zoro E o Sanji Ele nem compara Os dois Mas ele cita os dois Em conjunto Mas meus amigos O que isso deu De discussão Já serviu pra Reacender as chamas Das discussões Entre o Zoro e o Sanji E vamos lá Falar sobre isso Vamos aqui Lembrar exatamente O que aconteceu O que acontece é o seguinte O Queen ele começa Mencionando o Zoro E ele diz Logo em seguida Que é bom esmagar O segundo e o terceiro Melhor lutador do bando E depois ele menciona o Sanji Como filho do Judge Ele até enfatiza O fato dele ser filho do Judge Pelo fato do Judge Ele ser um cientista Assim como o Queen Então naturalmente O Queen ele Faria um destaque maior É isso né Afinal eles estão No mesmo ramo também A confusão aqui Foi no fato do Queen Ele ter mencionado O segundo e o terceiro Melhor lutador E a gente não saber De quem exatamente O Queen ele estava Se tratando De um lado Argumentaram que ele Estava mencionando o Zoro Como o segundo Melhor lutador E o Sanji Como o terceiro Melhor lutador Mas eu não acredito Que esse seja o caso Não Porque como o Zoro A princípio é citado Primeiro Logo depois Ele dizendo ali Que o segundo E o terceiro Melhor lutador Teriam que ser esmagados Daria a impressão De que ele estava Correlacionando o Zoro Com o segundo Melhor lutador O fato é que A forma como o Queen Ele está vendo Aqueles cartazes O cartaz do Sanji Ele está na frente E o cartaz do Sanji Está na frente E ele faz assim Ele puxa para o lado Para assim ele conseguir Ver o cartaz do Zoro Também Então ele já tinha visto O cartaz do Sanji Já tinha visto Que a recompensa dele Está maior Além do fato do Queen Ele ter dado Um destaque maior Na descrição do Sanji Pelo fato dele ser Um Vinsmoke Então o mangá Ele até pode ter dado A impressão De que o Zoro Ele foi citado primeiro Mas o Queen Ele já tinha visto A recompensa do Sanji Antes Então ele dizer Depois que o segundo E o terceiro Melhor lutador Teriam que ser esmagados Está aí A interpretação Eu acho que é mais cabível Nesse caso E mais uma vez Isso é só uma questão de ego Porque é só a perspectiva Do personagem O que na prática Não reflete Em exatamente nada Agora cadê o Jinbe Nessa história O desgraçado Tem a segunda maior recompensa Do bando E por que ele não seria Mencionado também Já que ele estava ali Configurando ali Classificando os personagens Quase que inteiramente Através das recompensas deles Por que não mencionar o Jinbe Também Mesmo que a gente tenha tido Capítulos atrás O Jinbe Ele estando em conjunto Naquela cena Onde todo o bando Ele estava reunido O Jinbe Ele estava inserido Nesse grupo O Queen Ele estava presente Vendo aquilo Mas Talvez o Queen Ele tenha gasto Todos os neurônios Para lutar contra a Big Man E mais para o final do capítulo O Brook imune Ao vírus Aquilo foi muito engraçado Ele não sendo afetado De forma alguma Pelo vírus E o Chopper Ele sendo pego Pela doença também Pelo vírus também Então fica aí o questionamento Se ele vai conseguir Se curar Teria aí como possibilidades O Law E o Marco Que tem Poderes já com o Manomi Então seria um caminho Um pouco mais fácil De resolver esse problema E por último O Sop e a Nami Enfrentando o Page One E a Ult Aquele momento Foi muito Caraca Como aquela cabeçada Que o Sop levou Ele até tentou Enfrentar os dois Ele até tentou Enfrentar os dois Mas foram Completamente subjugados O Sop Ele tentou usar A planta carnívora Dele Para conseguir devorar Ali a Ult Tentou usar Os bambus Crescendo do chão Para tentar fincar No Page One Mas não teve Qualquer chance Contra eles Meu amigo Aquela cabeçada Que a Ult Deu nele Arrachando o crânio Exatamente como a gente Viu em Alabasta Será que a gente vai ter Um momento como esse? Porque em Alabasta Ele não hesitou Como a gente viu Nesse capítulo Porque a Nami Também Do jeito medrosa dela Estava hesitando Em querer dizer Que ele seria O rei dos piratas Que o Lufo Ele seria O rei dos piratas Mas o Sop No background Estava dizendo Não, não tem problema Mentir É só uma mentira De leve Mas a Nami Ela fala a verdade E a Nami A gente nunca viu ela Sangrando da forma Como ela sangrou Nesse capítulo A gente não viu As cabeçadas Que ela levou Mas ela já tinha levado E a cabeça dela Estava completamente Ensanguentada E ela no final Do capítulo Dizendo Não, ele vai ser O cara que vai ser O rei dos piratas Então mais uma Do bando A dizer a clássica Frase já De que o Lufo Ele vai se tornar O rei dos piratas Acreditando realmente No potencial dele Agora O que eu quero ver É se o Sop Ele vai conseguir Corresponder A expectativa Porque Essa semelhança Com Alabasta Eu não acredito Que tenha sido à toa Então pode ser Quem sabe Que a motivação Da Nami Contagie ele E assim eles Consigam ali Reverter o cenário Vai ser extremamente difícil Mas eu tenho muita fé Talvez seja uma fé Até grande demais Mas eu tenho fé De que eles consigam Vencer esses dois oponentes Galera Lembrando Quem não é inscrito Toda semana Tem vídeo de One Piece Aqui no canal Faço reviews semanais Do mangá E de vez em quando Alguns videozinhos extra Vou estar deixando Dois vídeos aí Na tela Se você quiser Continuar assistindo E quiser também Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E assim ficar sempre Por dentro De quando sair um vídeo novo Vou ficar muito feliz Beleza galera Até a próxima Tchau Olha Bom primeiro Uma coisa legal De adicionar aqui É legal que o Bruno Ele traz algumas imagens Do mangá Porque eu acho isso Bem interessante de ver Porque eu consigo ver A cena Um momento Quando ele mostrou Aqui a parte do mangá Mesmo que o Soap Tava tinha levado Aquela cabeçada Foi tipo Eu consegui entender Realmente A cena Como vai ser Traz da Paname Vai ser muito massa Com certeza Me impressionou O fato dele Não falar Pela primeira vez Diretamente Não pela primeira vez É claro Lógico que ele não deve Falar sempre mal Da Big Mom Nem fala abertamente Mal da Big Mom Mas geralmente Muita coisa que eu vi dele Ele fala que a Big Mom Falta isso Que a Big Mom De novo subjugada Que a Big Mom Isso E pela primeira vez Em muito tempo Que eu assisto o vídeo dele Eu não vejo ele falando Da Big Mom mal Ele falou muito pelo contrário Ele falou mal Do Marco Ele ainda subjugou Demais o Marco Ele ainda disse que Por exemplo Pessoas como o Katakuri Não se deixariam Ser pegas do pescoço Pela Big Mom Daquele jeito Eu tenho minhas dúvidas Eu acho que Também deixariam Porque se o Marco Eu não vejo o Marco Digamos Mais fraco do que O Katakuri Não subjugando o Katakuri Nem nada Mas eu não vejo o Marco Sendo mais fraco Que o Katakuri Que estava no mesmo nível Do Luffy Há muito tempo atrás Quando ele lutou Contra o Luffy E claro Que pode ser Que esteja mais forte agora Mas o Marco Na minha opinião Desde lá já era muito mais forte Mas ele ainda subjugou Muito mais o Marco E não a Big Mom Muito interessante Ver essa opinião sobre ele A minha interpretação De como foi ali A cena de falar O primeiro e o segundo Mais forte Foi basicamente Como o que eles explicaram Também Que foi muito parecido Com a explicação Tanto do Evandro Quanto do Bruno Bandeira Só que foi mais Pela relação Talvez da recompensa Que ele quis dizer Porque ele pegou ali Talvez Os panfletos dos dois Ali Não me lembro o nome Daquilo Das recompensas E estava ali A recompensa dos dois Mais fortes Na frente dele Ele não sabe Que o Jimber Está na tripulação Coisa do tipo Ele logicamente Ligou isso aos dois Ou talvez Seja alguma mensagem Que o Oda Já esteja querendo trazer Para dizer Que o Jimber Não está mais Sendo considerado Os dois mais fortes Da tripulação Ele pode ter deixado Uma mensagem Subliminar De acordo com isso Porque foi como O Evandro falou Também no vídeo dele Que o Oda Não vai colocar Na tripulação Pessoas mais fortes Do que esses dois Porque eles são Muito característicos E muito amados Pelos fãs Então eles sabem Que os fãs também Gostam de ver Se os personagens amados Sendo poderosos Na maioria das vezes E uma coisa que eu percebi Aqui no vídeo do Bruno Que eu não tinha percebido Lá no do Evandro Que os personagens Eles estão começando A se machucar Muito A Nami E o Usopp Na batalha Que eles estão tendo agora Estão muito feridos Principalmente o Usopp Teve até o crânio rachado Durante a batalha Pelo que foi comentado O Chopper Foi atingido Pelo Queen Está com o braço congelado Isso daí Será que não é Queen Não sei nem se tem como Vocês comentem aí Se tem como Alguma coisa assim Acontecer no episódio 1000 Mas será que Não é o início Da demonstração Que alguém da tripulação Vai morrer no episódio 1000 Ou alguma coisa do tipo Porque Digamos que assim Quando o episódio 1000 chegar O Oda Ele quer fazer alguma coisa bacana No episódio 1000 Eu acho que o bacana Que o Oda quer fazer Vai ter que começar A se desenvolver Bem antes do episódio 1000 Porque não vai chegar no episódio 1000 E ali do nada Vai surgir o negócio Mágico Que o Oda Quer colocar Porque tudo que é cena Ela tem que ter Um breve desenvolvimento E eu acho que no episódio 995 Talvez já esteja Começando a se desenvolver A possível morte De um personagem Não sei Coloquem nos comentários Se isso daí é possível Gostei muito de assistir também Esse vídeo aqui do Bruno Bandeira Galera Muito interessante Espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acharam E se vocês gostaram Já deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou Tchau